Será que é bom você relar nisso? Oi, é aqui, cara? É de senha, ó. Você tá com seu celular? Não. Meu Deus do céu. Cara do céu, o que agora? Será que ela tá acorrentada? Será que é pra gente levar ela pra baixo? Abrir? Será? Acho que sim, né? Preciso saber o que tem aí dentro. Eu tô curioso pra descobrir. Será que é dinheiro, mano? Cara, é alguma coisa muito valiosa, com certeza. Pra tá acorrentada... Então... Mas por que que tá aqui em cima? Pra tá acorrentada, velho. Só abrindo pra gente saber, Thiago. Thaís! Thaís, tem uma mala lá em cima. O quê? Tem uma mala. Que mala? Eu não sei, tá com corrente, cadeado, não sei, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá brincando? Tô falando sério. O que que tá fazendo com a mala, né? Eu não sei, cara. Não sei se tem dinheiro, o que que tem lá dentro. Pega pra... É esse jeito, velho, velho. Escuta, escuta. Tá com corrente. Eu preciso saber se tem alguma energia negativa, se tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo. Eu preciso do K2 e do Spirit Box. E uma vela. Ai, Thiago, você vai subir de novo lá. Eu preciso disso. Vem, vem, velho. Não. Pega, tem que estar aqui em cima. Não, Thiago, pelo amor de Deus. Pega. Eu vou te dar ali no quarto Cauê, então. Tá. Gente, o Thiago acabou de falar pra mim que ele achou uma mala em cima da casa. Em cima da laje aqui, ó, onde a gente tá escutando um monte de barulho. E ele pediu o K2 e o Spirit Box pra mim. Eu vou pegar aqui, porque ele falou que vai ver se tem alguma energia negativa lá. Cadê o K2, cadê o K2, cadê o K2, cadê o K2? O K2 tá aqui. O Spirit Box. Ele pediu. É isso aqui que ele pediu, ó. K2 e o Spirit Box. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha lá onde ele tá. Thiago, ele não é uma boa ideia. Cara. Tá isso, eu preciso de vela. Vela também? É, eu vou tentar fazer uma comunicação muito forte ali agora. Vou tentar uma comunicação muito forte pra saber se tem alguma energia naquela. Isso é aquilo que tá fazendo comigo, cara. Preciso de vela. Como que é essa mala? Pega meu celular, tá lá embaixo. Pega ele que eu vou tentar ligar pra você de vídeo. Tá, tô. Ó, Thiago, cuidado, cara. O que que tá fazendo uma mala lá em cima? Eu sei, cara. Onde tem vela, amor? Na bolsa. Na sua mochila? Ai, Jesus, eu tô nervosa já com isso. Duas vela? Pega meu celular. Tá onde? Eu acho que tá embaixo com o carregador. Gente, isso já é tarde da noite. Eu liguei pro Hélito, vim aqui. E o Hélito subiu lá em cima junto com ele. Eu tô morrendo de medo deles lá. Peguei o celular. Ai, peguei o celular. É você que tá fazendo esse barulho em cima? É você que tá fazendo esse barulho em cima? Não, tá fazendo barulho lá. Tá descebrando. O velho tá aqui, ó. E aí? Ai, Thiago do céu. Cuidado, cara. Cuidado. Você tá gravando? Tu. Cara, eu vou fazer uma ligação de vídeo pra você. Pra você ver o que que... Tá com a mala que tá lá. O Thiago tava fazendo barulho ali, cara. Você consegue me dar a mão? Você quer que segure a lanterna. Pega o Spirit Box. Oi? Ligou. Tá gravando. Minha bateria. Hã? Minha bateria. Do quê? Sugou. Da lanterna? Aham. Meu Deus do céu, cara. Geralmente quando faz isso não é coisa boa não, cara. Cuidado. Cuidado com o cano. Conseguiu? Consegui. Consegui. Te defio aqui, cara. Se tiver alguma presença sobrenatural aqui no local, peça que toque aqui no meu aparelho. Se tiver alguma presença aqui nessa maleta aqui. Se tiver alguma presença aqui nesse... Nessa maleta aqui. Opa. Eita. Deu sinal, Thiago. Ó a minha lanterna. O escrutor de bateria. Tá dando sinal, Thiago. Deu sinal fraco, mas deu? Deu. Será que tem alguma coisa ruim dentro dessa maleta, cara? Não sei. Olha lá, olha lá. Não sei, cara. Será que tem alguma coisa? Deu sinal muito fraco. Deu. Sinal fraco. Não sei, cara. Agora eu vou acender duas velas aqui, cara. E vou tentar fazer uma comunicação. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos tentar. Vamos tentar. Antes de abrir, né? Pra gente ter certeza se a gente pode abrir ou não. Ô, Elton. Ó. Tem duas velas. Coloca na lá. Coloca uma vela em... Coloca as velas em cima. Acende. Thaís. Thaís. Ó. Vou virar a câmera. Olha aqui. Misericórdia. Crê em Deus, Pai, Thiago. Thiago, o que vocês estão fazendo, gente? Cara, a gente vai tentar... Ó, deu muito a pouco sinal no K2. A gente vai tentar fazer uma comunicação pelo Spirit Box. Gente, deixa eu... Tava aqui, cara, ó. Pelo amor de Deus. Tava aqui. Vamos tentar o Elton. Vamos. Ai, Thiago. Ó, tá com corrente, Thaís. Olha aqui. Credo, gente. Tá bom, então. Tchau. Como que essa maleta veio parar aqui, cara? Então, cara, não sei. Não faço ideia, cara. O que é que falou? Não consegui entender. Quem é você? Quem é você? Tem alguma coisa dentro dessa maleta? O que é que tem nessa maleta? A gente pode abrir essa maleta? Se for coisa ruim, vai falar que pode, Elton. Quem é você que tá falando comigo? Quem? Quem é você? Não tô conseguindo entender. É você que faz essas coisas comigo? Essas coisas ruins? Ele falou, é, Thiago. É você que tá fazendo barulho na minha casa? Cara do seu, velho. É você que tá fazendo esses barulhos na minha casa? É sim, cara. Thiago do céu. Quem colocou essa maleta ali? Quem colocou a maleta ali? Quem colocou a maleta ali? E por que você faz mal pra mim? Você quer alguma coisa com o Thiago? Ficou quieto. Quem é você? Cara, velho, e agora, mano? É isso que tá fazendo mal pra mim, velho. Falou. Será que a gente desce com essa maleta e abre ela lá embaixo? Não vai ter que fazer isso, cara. Não vai ter que fazer isso. Como que essa maleta veio parar aqui, velho? É isso que eu não consigo entender. Não sei, cara. Não sei. Vamos descer, Welter. Vamos. Você consegue colocar no seu bolso? Sim. Cara, a gente vai ter que levar essa mala. Vamos lá. Tá. Cara, e é até que é pesada essa maleta, cara. Deixa eu passar primeiro. Cuidado dos canos. Eu não sei se é uma boa, cara. Mas nem precisa saber o que tem aqui. Eu não sei se é uma boa, cara. Thaís. Thaís. Vem aqui. Coloca essa escada aí pra nós. Gente, eu tô com medo. Vocês demorou. Thaís, é isso aqui que tá fazendo mal pra mim. Não, Thaís. Isso aqui o quê? Essa caixa aqui. Você pegou? Tá aqui? Não vai ver. Cara, gente. Vocês é louco, meu filho. Tô. Ao contrário. Põe ao contrário. Ao contrário, Thaís. Aqui assim, ó. Ao contrário, Thaís. Ao contrário, Thaís. À frente pra lá. Isso. Tiago, que merou você pegar isso? Toma. Kuda? Misericórdia, gente. O que é isso, senhor amado? Cuidado, Hélito. Ai, gente do céu. Ai, vai cair, meu Deus. Ai, Thiago, por que você foi pegar isso, cara? O que você vai fazer com isso agora? Vou abrir. Quer abrir? Vou abrir. Ai, Jesus. Cachou, Hélito? Ai, muito apertado. Ai, Thiago do céu. Como você vai abrir esse fio? Tá amarrado, cara. Preciso de uma faca. O que tem aí dentro? Dá pra ver? Não sei, cara. Não dá pra ver. Chegou uma faca? Aqui. Tem que tomar outro banho, cara. O que o Spirit Box falou? Falou que esse aqui tá fazendo mal pra mim e parou de falar. Só isso? Só falou isso? Só? Ai, gente. Se é isso que tá fazendo mal, vamos jogar fora. O que foi? O que foi? O que foi, gente? O que foi, gente? O que eu tô falando? Tá fazendo barulho? Gente, o que foi? Meu Deus. Crê em Deus, Pai. Tiago do céu. O que que é isso? Tiago, não tem cabeça. Hã? Tiago, não tem cabeça. Tiago. A gente não deve até apertar. Tiago. Tiago. O Hélito. Tiago. 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 Tiago, o que que foi? Tiago, o que que foi? Nada. O camaleiro tá te fazendo mal, cara? Deixa isso daí. Gente. Eu preciso saber o que tem aí, cara. Não mexe nisso, não. Pelo amor de Deus. Se acontecer alguma coisa comigo, vocês jogam na piscina, cara. Não, pelo amor de Deus. Se acontecer alguma coisa comigo, jogam na piscina. Tiago, você viu o tanto de que você bebeu água, cara? Se acontecer alguma coisa, jogam na piscina. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um monte de abel? Ai, não mexe nisso não, Tiago. Eu preciso pegar isso aqui, velho. Não, cara. Não, cara. Credo. Não tem cabeça. Tem alguma coisa aqui, ó. Ai, Jesus. Não mexe nisso não. Esse é o topel do Tiago. Tiago. Tá fazendo barulho lá em cima, gente. Credo, o que que é isso? O que? Torturar é o meu sonho. Ai, meu Deus. Não é? É isso mesmo. Seja temido e não, amado. Ai, credo. Tá sumido ter medo de você. Ai. Será que são lá uma maleta de ritual? Eu vou te alcançar e tirar um pedaço dessa merda que você chama coração. Crê em Deus, Pai. Credo, Tiago do céu. Por que que vocês foram pegar isso, gente? Tem um monte de símbolos. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? O que que é esses símbolos, gente? Vontade de morrer. Olha isso. Essa cruz. O que que é isso, cara? Tiago, é o mapa que ele falou. Falou o mapa? Falou. É o mapa que ele falou. Falou o mapa, cara. Falou o mapa. Por que que ele tem queimado assim? Credo, gente. É o mapa do sul. No sul do Brasil, gente. Por que que ele tá queimado? Não sei, cara. Meu Deus. Olha isso. Esse aqui não, senhor? É o da besta? Credo. E essa cruz aqui, cara? Ai, gente. Eu tô com medo disso daí, cara. Não vou mexer nisso daí, não. O que que é isso? Sangue escorre pelo pulso. Quanto mais você acha que sou um zero à esquerda? O medo me devora. Uma vez que você tocar as trevas, elas nunca vão embora. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Vou estar aqui. Vou estar aqui, gente. Ai, meu Deus. O que que ele vai ter que fazer com isso? O que eu fiz comigo? O silêncio é a... virtude dos loucos. Ai, Tiago. O que que a gente faz, cara? Eu não sei. Deu hora. Eu não sei. Por mim, vocês deixavam sair lá onde tava. Não, gente. Como vai deixar isso em cima de casa, Daís? E onde você vai colocar isso? Eu não sei, cara. A gente precisa dar um fim nisso, Tiago. Vai ter que dar um fim nisso, Daís. Mas tem que ler as coisas que tá escrito. Porque como vocês vão desfazer uma coisa que vocês pegaram e não é de vocês? Vai que aqui é alguma maldição. Aí piorou a situação. Você viu o que tá falando ali? Que enquanto não sei o que se cumprir, vai estar aqui? Tem mais coisa? Vira ela de ponta cabeça. Vira a mala de ponta cabeça. Olha que vai se cair alguma coisa. Olha tudo. Por que que vocês foi pegar, gente? Eu não tô bem com esse... Eu falo. É um mais teimoso que o outro. Amanhã vai ter que ver com isso daí com mais calma. O que que a gente vai fazer agora? Tá o maior barulhão em cima da casa. Porque eu acho que eu aprendi que ele é o mesmo. Obrigado.